Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje é do que eu espero falar pra vocês que o FIFA 23 está de graça nas plataformas do Xbox. É isso aí, o FIFA 23 agora está de graça no Xbox Game Pass. Então se você tiver uma assinatura ativa do Game Pass, tanto para o Xbox, qualquer Xbox, quanto para o PC, você vai poder jogar o FIFA 23 sem pagar nada. Na verdade você vai estar pagando a assinatura do Game Pass, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então é isso aí, o FIFA 23 já está disponível para você jogar sem pagar um centavo. Finalmente um modo que vale a pena jogar o FIFA 23, só de graça que vale jogar o FIFA 23, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, ele está disponível e você pode já baixar ele na plataforma que você bem entender aí. Seja no Xbox One, seja no Xbox Series S, seja no Xbox Series X ou no seu PC. Então isso aí não é uma versão capada, é a versão completa com todos os modos. Tem o modo carreira, tem o modo jogador, tem o Ultimate Team, tem o modo lá Pro Clubs. Tem todos os modos que você quiser, o modo volta, tem o modo futsal, que é o melhor modo do FIFA 23 e você pode jogar todos eles aí de graça aí no seu Game Pass. Então não perde tempo, se você gosta do FIFA, se você estava interessado, não comprou ainda, pá, vai lá, baixa aí e pode jogar. Ou se você tinha em uma plataforma e não tinha na outra, agora é a oportunidade perfeita para você migrar aí se você estava com vontade, beleza? Então é isso aí, tá? Essa é a notícia que eu tinha que trazer para vocês aqui. Não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até mais! E. A. Sports. It's in the game.